Pessoal, tudo bom com vocês? Lembrando de vir aqui na sala VIP Aeroportos em Buenos Aires. Visa Signature é a marca aqui da sala VIP Aeroportos. Chegando aqui, agora por volta das 21 horas e 10 minutos, entramos com o Dragon Pass. Vou apresentar a sala VIP para vocês. É a primeira vez minha aqui. Estávamos na sala parceiras aqui do aeroporto. Fomos na Latam, fomos na América Express e agora aqui no aeroporto a sala avisa com o Dragon Pass. Sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem pessoal, entramos aqui pela portaria, então tem essa porta de vidro aqui e terminal 1, tá? Internacional, terminal 1, aqui é a recepção e aqui, só para vocês verem, tem essa entrada, ó. Que legal, essa entradinha bonitinha. Aqui ó, aeroporto, VIP Club. E aqui é uma sala VIP exclusiva, ó, tem que pagar, essa para entrar tem que pagar, tá? 282 dólares. Aí aqui tem lá com as crianças brincarem, ó. Que legalzinho, ó. Aí aqui tem um cafezinho que a gente gosta bastante, né? Ó que maravilha. Salgadinhos, lanches, lanchinhas. Encontrei um membro do canal aqui. Olha que legal que esse negócio do vinho vem cá. Ah, vamos lá ver, o Edinho está mostrando bem correndo o que o Edinho falou, tem que correr, ó. Ó, esse vinho, quando o Edinho falar, temos que correr. Aqui você escolhe a quantidade que você quer no copo, não precisa pegar o vinho e colocar você menos. Vamos fazer um teste para o pessoal ver, então, vamos lá. Vamos fazer a amostra, meu querido, vamos lá. O Edinho vai fazer a amostra para vocês aqui, ó, vamos lá. Olha lá. Ah, legal, ó. Que pouquinho, chace. Legal, né? Diferente, né? Pode mais um pouquinho, porque isso aí não dá para dentro do cheiro, né, meu filho? Olha só isso aqui. Eu quero a mais chique, né, filho? Mont blanc, vai lá. Malbec. Ó, gente, tamanho que tá. Mais um pouquinho. Ó, deixa eu ver o primeiro, ó. Vamos lá. Ó, muito bom. Edinho, você não vai botar mais gente? Não, não gosto. Edinho, cá, não é doente. Leva lá para a mamãe. Não é a minha mamãe querida lá. Deixa eu mostrar a minha mamãe querida. Ô, mamãe querida. Fala oi, pessoal do canal. Oi. Oi, pessoal. Oi. Tá onde, filha? Onde que você tá? Argentina. É Argentina, Buenos Aires, né? Você gostou de ir para cá? Gostei muito. Gostou, mãe? Primeira vez? Gostei muito. Primeira vez. Chique, né? Muito chique, muito bom. É, né? Pessoal, muito bom. Fala para os filhos que estão assistindo aqui, trazer suas mamães, fala. É. Né? E todos trazem as mamães para cá. É. E ficando naquele hotel chique do IHG, né? Isso. Aí, ó. Minha mãe tá quietinha aqui. Já vai dormir, tá? Gente, tá cansada. Esse espaço aqui. Olha como tá a sala vazia. Mas é vinho legal. Eu achei legal aqui, ó. O cidadinho mostrou aqui para vocês. Junto com o rapaz. Ele mostrou como que tira o vinho, né? Que mostrou aqui para vocês. Aqui, água. Tá, ó. Bebidas variadas. Sucos. Ó, esfirrinha. Pizza. Olha que delícia. Pega para a manhã. Olha, uma pizzinha, ó. Ó. Todo tipo de bebida. Ó. Para você ir iogurte, ó. Danone. Olha a danone aqui. Olha que monte. Variado os tipos de danone, gente. E coisa boa, hein? Ó. Coisa boa. Essa é a melhor que aquela lá que a gente estava, né? Sim. Ó, Sprite. Coca. Sprite. O que a gente lembra? Sprite, Heather? Sprite. Eu não lembro. Ó a comida aqui, Heather, ó. Ó. Eu não sei o que é aqui, mas parece que é. Vamos ver. Ó. Isso aqui eu acho que é um carrãozinho. Ó. Saladinha. Tudo coisa boa, tá vendo, gente? Lanchinhos. Ó. Pães. Quentes e frios. Ó. Quentes e frios. Ó. Tudo bem organizadinho. Chás. Bebidas. Ó. A recepção. Aquela porta e a entrada, né? Toalete. Vamos ver. Como que é um toalete aqui? Masculina. O que é que eu vou entrar? Ó. Banheiro. Top. Ó. Limpinho. Ó que legal. Tá vendo? Ó. Bonitinho, né? Legalzinha a sala VIP aqui. Não é ruim, não. Sala boa. Muito boa a sala. Achei bonita essa parede de visa signature, né? Ali no fundo eu não fui ainda mostrar pra vocês. Ó. A sala tem essa parte que tem uma TV aqui. Ó. Toda essa parte espaçosa. Ó. Os voos, né? Que você tem. Deixa eu ver se o nosso tá mostrando já aqui agora. Deixa eu ver. Latam. Latam. Deixa eu ver aqui. Duas. Não. Latam, Latam, Latam. Não tá mostrando, não. O nosso voo não tá mostrando. Deixa eu ver aqui. Oi, colega. Minha mãe não come isso, viu? Não, não, não. Ela pediu. Acabou de pedir. Isso aqui é ele que... Isso aqui é coisa que eu escolhi. Ela acabou de me pedir. Deixa eu ver só isso aqui, ó. Você me pediu um Danone, mãe. Mas isso aqui não. Você é teu. Vamos ver aqui como que entra aqui na sala VIP? Bem, pessoal. Pra entrar nessa sala VIP aqui, somente através do Dragon Pass, Visa Airport Company. Vocês vão me perguntar assim, Leandro, quais cartões que acessam aqui? De graça, somente com Visa Airport Company. Se você tem um cartão Visa, Visa Airport Company, você vai acessar de graça. Então, XP com dois ou com quatro acessos. Caixa Econômica Visa Infinity. Bradesco Visa Infinity. Ágora Visa Infinity. Santander Visa Infinity. Então, assim, todos os cartões Visa Infinity que tem acesso de um, dois, quatro, seis, dez acessos ou ilimitado, acessa essa sala VIP a aeroportos aqui no Ezeira, que é o aeroporto em Buenos Aires, tá? Tem outras salas VIP que aceitam o Priority Pass, o Lounge Key? Tem. Outras salas VIP aceitam, caso você tenha só o Lounge Key, por exemplo, tem sala VIP aqui que aceita o Lounge Key. Tem sala que aceita o Dragon Pass, que é essa, né? Tem salas que aceitam o Dragon Pass, o Priority Pass e o Lounge Key. A da Latam, você vai entrar com o cartão da Latam do Itaú. Visa Infinity, o Black da Latam, do Itaú. Você pode entrar com o clube da Latam, Platinum, Black, Black Signature, Delta, Platinum, Ampla. Então, assim, existem várias salas VIPs aqui em que você não fica na mão, tá? Então, desde o Lounge Key do Priority Pass ou o Dragon Pass, você vai acessar alguma sala aqui. Então, é um aeroporto que tem uma situação assim que te deixa confortavelmente, tranquilo, em que você não ter que pagar para acessar uma sala VIP. Então, boa comida, assim, o que tem ali é uma coisinha simples, né? Você não vai falar assim que, nossa, vou fazer um caviar, não. Não tem, mas a sala é uma sala que vocês estão vendo que é muito confortável, que está vazia. Enquanto as outras salas estão lotadas, essa sala está vazia. Então, a gente pode perceber assim que, de conforto, aqui está sendo a melhor sala. Eu fui na América Express, está cheia. Eu fui na Admirals, está cheia. Fomos na Ezeira, né? Está cheia. Nós somos só na América Airlines que nós não podemos entrar, tá? Que é Iberia, América Airlines e parceiras do clube deles ali, né? Agora, o restante das salas que eu fui, todas lotadas, né? E essa aqui está vazia. Boa, como falei para vocês, alimentos, é isso que eu estou mostrando para vocês. Mas, para matar a fome, um macarrãozinho que tem ali, está gostoso. Um salgadinho, né? Tomar um vinhozinho, ó o vinhozinho, né? De graça. Então, você enche a barriga tranquilo, né? E gostoso o lugar, achei maravilhoso. Um espaço bom. Eu achei bonita a sala, grande, eu não conhecia, né? Achei fantástico. Então, Salavip, né? Aqui para vocês, no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Salavip Aeroportos. Através do... Entramos com o cartão do Ducks. Liza e Finch, Dragon Pass. Eu, Edinho e minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. Vamos, então, para os abraços. Show! Um abraço de hoje a todos os nossos amigos inscritos do canal aí. Membros do canal, iniciante, pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Aos inscritos do canal, desde o início comigo aí, né? Mais de sete anos no canal Alta Renda Cartões. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.